Das poucas memórias do bom relacionamento com os outros, é a de sentada nos joelhos de uma bisavó ceguinha, muito velhinha, a ouvi-la contar-me histórias rurais, das quais eu me lembro de alguns detalhes que me impressionavam. As aventuras de animais que eu nunca tinha visto, homens de braço de palha, ramos de árvores que falavam. Esse mundo desconhecido entrava-me embalado por um conforto que vinha das suas pernas mornas, cobertas daquelas chais compridas até aos pés. Dela nada sabia, só sentia. Com seis anos vivia na cidade dos prédios altos, longe dos animais que faziam covas na terra para se esconderem ou pregar partidas ao pastor. As minhas histórias são de papel, de linho, de algodão ou cordel. São também elas uma recolha de uma pesquisa sem método pelas entranhas do inconsciente, puxadas à força para a pele e para os dedos, e depois de dar voltas e voltas sobre elas próprias, podem vir à existência. Aliás, elas pedem para vir à existência. Sempre gostei muito de trabalhar com matérias primas boas, o linho, as telas de linho, a tinta de óleo, mesmo de óleo, não é? Sem ser os acrílicos. Desde sempre que trabalhei em papel, papel quase sempre de algodão, era capaz de fazer alguns quilómetros para encontrar uma folha de papel de algodão, cujas fibras fossem tão puras que ele fosse de uma brancura, até que desenvolvi nestes últimos anos, porque também tinha mais tempo, a possibilidade de fazer eu o meu próprio papel. Então, eu acho que também fui sempre explorando o meu trabalho artístico como uma metáfora. Portanto, aquilo nunca é o que está, é aquilo que pode estar por trás, é aquilo que o outro interpreta e tem sempre uma dimensão do imaginário. E isso passou também a ser o meu desafio, até que ponto eu posso continuar a criar metáforas. Então, mesmo na dança, ou eu faço muitas vezes performance, ou no desenho, a ideia é sempre não tornar claro, porque o que é claro demais nunca é muito interessante, não tornar complexo gratuitamente, mas tornar misterioso e tornar para que isso seja um desafio. se considera um grande artista que depois não conheci, mas conheci bem o trabalho dele, pode ser que foi o Picasso, foi muito importante, realmente. De repente, a gente acha todos que não fosse o Picasso, ou eu pelo menos acho que a maior parte do trabalho que fazíamos não fazia sentido, e portanto ele revolucionou e transformou todo o conceito que nós temos de arte contemporânea. Eu acho que se alguém é muito importante, ele é. Não é que eu me identifique o trabalho dele, não é? Agora, é um nome que é importante, não é? Então, todo o processo criativo. E agora há outros pintores que eu gosto muito, porque acho que se calhar tinha alguma coisa da minha personalidade, sei lá, o Paul Klee, ou o Kandinsky, ou o Clint, ou o Miró, quer dizer, pelo imaginário, pela maneira como eles desenvolveram o trabalho, muitas vezes até em pequeno formato. Pensei, mas nunca tentei seguir ou inscrever-me numa corrente, não, não, isso nunca, não é? Até porque sou um bocado marginal, porque como dei aulas de filosofia há muitos anos, não é? Entretanto, agora há cinco anos que já não dou, portanto, também tive um bocado à parte da escola, da formação académica, ou de professores, não é? professores, nem mestres, não é esse tipo de... que faz falta.